Para vocês, qual que seria o maior ou um dos maiores problemas que mais preocupa em relação à mudança climática? No início de 2022, lá na Bahia, que é onde eu moro, teve também muitas inundações e tudo isso. Isso é uma coisa que afeta muito a população local, mas acaba gerando uma instabilidade nacional. Eu acho que isso tende cada vez mais a piorar, que agora a gente saiu da fase de aquecimento, estamos na ebulição global, isso é bem desesperador. Mas eu acho que no nosso dia a dia, isso afeta principalmente aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente ama e estão nesses lugares que têm sofrido diretamente com as consequências. O que já rolou de, sei lá, estar num momento social, entre amigos, de repente a gente começar a falar disso, começa a falar de não reciclagem, não sei o que, um monte de coisa e bate um desespero, assim. O que me preocupa um pouco é essa questão da desesperança e parece que dá essa falta de organização grupal, né? A gente altera o meio e a gente consegue mudar ele também. E eu acho que é isso, sim, ter um pouco mais de esperança nesse sentido. Falta esse interesse, né, de transformar realmente a ótica de como a gente está olhando para o planeta. Não só como um lugar que a gente vive aqui, extrai recursos, mas sim como, sei lá, como um grande organismo que ele é. Eu acho que fazendo essa mudança internamente, assim, tipo dentro de casa, sabe? Então já faz um tempo, assim, que eu entro em contato com isso, estudo mais, estou... É, realmente entrando mais em contato com isso, né, com essas questões. E repensando justamente que você tinha falado sobre questão de consumo, né? Ter um consumo mais consciente, enfim, em qualquer área, assim, Tanto alimento, quanto roupas, enfim. Vocês sentem muito calor? Não. Aqui? Ou não? Sim. Aqui nem. Só depois da educação física. A gente está sentindo muito calor também por conta do aquecimento global, por conta da poluição. E principalmente aqui em São Paulo, que é um estado muito poluído, né? Você tem falta de mais água? É claro. Sim. Era muito lindo aquele lugar. Vocês acham que se tivesse mais, ia ter menos calor? Sim. Ah, sim. As árvores, elas absorvem o negócio da poluição e soltam o negócio pra gente respirar. Vocês concordam em sair da sala quando tiver muito quente pra plantar uma árvore? É, realmente. É, nós nunca fazemos isso, o professor nunca deixa, nunca quer levar nós pra fora. E fazer isso, além da escola, no bairro, vocês acham que é bom ou não? Sim, sim. Tipo fazer uma excursão pra plantar árvores. Sim. Seria da hora. Seria da hora, no bairro. É, poderiam ser as potencialidades de São Paulo pra lidar com todos esses problemas que a gente vê, né? Pra além de São Paulo ser super, com uma super infraestrutura que sufoca, que é mais pros carros do que pras pessoas, que todo mundo sente isso. Quais são os outros potenciais da cidade? Eu acho que São Paulo tem uma possibilidade de criar coletivos muito fortes. Então, a gente tem muita diversidade de pessoas em vários lugares e muitos espaços também pra que essas pessoas possam se encontrar ou possam formar coisas novas, né? Então, acho que a Casa do Adolescente, por exemplo, é um exemplo disso, né? Que é um espaço público, que é um espaço voltado pra saúde e que tem a discussão da saúde na adolescência aqui e que pode ser um lugar que a gente pode fazer uma horta, por exemplo, e falar sobre isso. Pra mim, é a força das plantas. Se a gente pega um dente de leão, um dente de leão na rua, num centro urbano, você já pensou quanto essa plantinha pequenininha, ela é forte, tipo, tá ali, no meio de um vão? Ela nasce sem raiz, aí vem chuva, vem cachorro, vem humano, vem carro, vem vento, vem calor excessivo e ela tá ali ainda lutando para reestabelecer o que era ali e ali era a terra. Então, a partir do momento que a gente tem menos cimento e mais terra, as coisas começam a fluir melhor e eu tenho fé que isso nos próximos anos pode vir a ser uma realidade, né? Dentro dos centros urbanos tem possibilidades de jardins verticais, de telhados verdes e aproveitar cada espaço mesmo, assim. Tato com a natureza desde cedo, não só, óbvio que por rodas como essas, mas, assim, entrar em contato físico mesmo, assim, sabe? Com os alimentos, com tudo que tá em nossa volta e tentar prestar mais atenção nisso, porque a gente tá num ciclo de justamente o contrário, de parar de pensar nisso, de parar de olhar pra isso e o ser humano é um bicho muito visual, né? Então, a gente tá aí cheio de coisa pra ver, rede social e tal, então eu acho que a gente acaba se afastando muito dessa parte nossa, cada vez mais. Eu vejo isso pelo menos com a minha família, com as minhas primas menores, assim, não sei se vocês veem. E eu acho que voltar com isso, sabe? Ter isso nas escolas, nesses espaços públicos, como a Casa do Adolescente, eu acho que é o primeiro passo pra que a gente se una, né? E comece a repensar e passar essa mensagem, que eu acho que é o mais importante. E eu acho que é isso. É importante também pensar sobre os espaços ditos vazios da cidade e ressignificá-los, como topos de prédio, paredes de prédio. Então, se você faz uma parede verde, em toda a extensão do prédio, você consegue ter uma refrigeração melhor, você consegue ter qualidade de vida, ressignificar o espaço, que às vezes cinza, por verde, vermelho, com as flores, enfim. Tem que parar de jogar plástico no... Tem que parar de jogar plástico no... Tem que parar de jogar plástico no... De não jogar lixo nos bueiros, pra não entupir, acabar fazendo vazamentos nas ruas, de água. Não queimar as árvores, sempre estar cuidando, não jogar lixo na rua. Mais praças vivas, coloridas. Sabe, porque quando o esgoto sobe, né, eles sobem. Eu acho que também é bom a gente cuidar meio direito pra depois... Porque como a poluição tá muito alta, tá colocando fogo na surpresa. Aí eu fiz esse desenho aqui, que é garantir a sobrevivência das árvores, porque várias árvores estão sendo cortadas pra fazer coisas desnecessárias na minha parte, né. Tipo, mesmo que cortasse, plantava mais, porque só corta, queima, corta, queima, corta, queima. Sei lá. Plantar mais árvores e parar com as queimadas e os desmatamentos. É, uma última coisa que eu queria perguntar pra vocês, assim. Tudo que a gente falou de coisas que a gente pode fazer, não só dos problemas. Vocês falaram de ter dia pra plantar mais árvore, que dava pra fazer na escola, que dava pra fazer fora da escola. Falaram de buraco na rua, que é ruim, porque quando chove, bueiro. É, lixo, coleta de lixo, pra não ficar tanto lixo na rua quando chove. É, mais lixeira. Alguma coisa mais que eu esqueci? Coleta seletiva. Beleza. Reciclagem? Reciclar, coletar em túlio. É, ter mais praças, né. Mais praças e mais árvores nas praças. Se cada um do bairro cuidasse, ligasse pra prefeitura, eles iam vir aqui, resolver o problema, perguntar o que tá acontecendo e resolver as coisas. Porque assim, não dá colocar uma praça, arrumar as árvores, tipo, mandar as pessoas enregar. Não é só a gente também que tem que fazer as coisas, eles também tem que fazer. Não dá pra ir lá e fazer sozinho, mas dá pra pedir pra prefeitura. De que forma vocês acham que isso é feito? De uma ordem direto do governo, né. Pode ser da prefeitura. Eu acho que cada cidadão deveria fazer a sua parte. Tipo assim, um cidadão vai lá, faz as coisas, aí depois vai outro cidadão, vai lá e faz outra coisa. Tipo assim, vai um por um. Acho que não é totalmente culpa da prefeitura não poder cuidar da cidade, porque também tem cidadão, a prefeitura pode ir lá arrumar e o cidadão pode ir lá estragar e vão colocar a culpa na prefeitura por não ter cuidado. Então eu acho que os cidadãos deveriam ter mais cuidado com as coisas para a prefeitura poder ir lá e deixar a cidade bonita. Tem que pedir e também tem que cuidar do negócio. Nem toda vez é só os humanos, aí em Drustra também pode acabar. Tipo, elas têm o desmatamento, tem as guerras também, que hoje em dia tá acontecendo, pode ter o desmatamento. E entre as guerras sempre tem bomba, né? Toda vez queima as árvores, florestas, as coisas assim. Tem que valorizar as árvores. Se não fossem elas, a gente não estaria nem respirando nesse planeta Terra. Cada dia que passa, as árvores somem, os animais, cada queimada que tá sendo feita no planeta Terra é um segundo a menos pra gente viver. E aqui na escola, como é que vocês acham que dá pra fazer as coisas que vocês falaram? Os alunos cuidando e os professores. Levando a gente pra ajudar a cuidar. E a gente que é do Grêmio poderia ajudar nessas coisas, de falar com os alunos sobre ajudar, né? Com a coleta, essas coisas. Dá pra fazer isso? E vocês sentem motivadas pra fazer isso? Motivados pra fazer isso? Sim. Assim, motivado, eu não sei. Mas capazes nós somos. Ele é muito sincero. Boa. Pelo menos na minha visão, não sei se vocês concordam com isso, aí vocês me falam. Existe realmente uma proliferação desse debate ambiental em várias coisas. Eu acho que tem talvez mais gente conectando problemas que a gente passa com a questão ambiental, seja da mudança climática, ou seja outra coisa. Quando você vai estudar sobre educação ambiental, eu cheguei num termo que chama percepção ambiental. Que é como as pessoas que estão inseridas nos lugares conseguem perceber o ambiente natural e social. E eu acho que a gente está passando por isso, como se fosse uma crise de sensibilidade mesmo. não sei se é por uma lógica muito individualista, da gente perder essa capacidade mesmo de criar conexões, ver sentidos. E tem alguns estudos que falam que a maioria das pessoas que conseguem ter um sentimento de empatia em relação à natureza, um cuidado, são pessoas que normalmente têm alguma memória afetiva na infância, de momentos que viveu ou num parque público ou indo pescar com a família. Como que a gente torna os jovens, os adultos, sensíveis de novo para onde a gente está inserido. É extremamente importante porque a gente vê aqui que todo mundo pensou nas mesmas coisas. A Gabi falou sobre ansiedade ambiental e é um negócio que eu tenho muito. Eu fico com medo das coisas. Então, eu acho que, pelo menos para mim, é um assunto que eu quero trazer durante os atendimentos. Mesmo sendo algo que é pouco falado, é algo que a gente precisa realmente trazer mais consciência disso. Observar também como que isso não está impactando o nosso emocional. Acho que isso que a Gabi falou de se reconectar e tal é muito importante porque é se reconectar com essa empatia de olhar para o lado e falar, não, como que eu falo que eu adoro o dia de chuva sendo que tem gente que está perdendo a casa por conta disso. Como que eu vou falar que eu amo calor sendo que tem gente que está morrendo de desidratação, sabe? Então, eu, pelo menos, me pego muito nesse lugar. Mas pegando por esse lado ambiental das experiências, né, que também tinha sido comentado, assim, de resgatar essas experiências com a natureza, mas também com as pessoas, né? Então, o tanto que a gente se reconecta com a natureza nesses espaços que a gente consegue encontrar e tal, ou fazer existir, né? É importante, não só para os adultos, mas principalmente para as crianças e adolescentes, né, de entenderem o tempo das coisas do jeito que elas são, né, que não dá para acelerar uma gravidez, não dá para acelerar o tempo das coisas como elas são, né? Acho que isso, as experiências com a natureza podem ajudar muito a gente a se reconectar com a gente, com os outros também, né? Que o tempo do outro não é o meu tempo também. Acho que vem muito a questão da empatia nisso. Também entender que a gente é essa natureza, né? Na verdade, a gente está no ambiente do planeta, a gente está dentro do planeta Terra e o planeta é um organismo, a gente faz parte desse organismo. Então, se a natureza que a gente enxerga bonita, o que a gente está vendo de bonito nas árvores, nos animais, nos rios, a gente tem essa beleza em cada um de nós. Nós também somos essa beleza natural, né? E a gente precisa construir essa visão de amor, de cuidado, de carinho que vocês colocaram aqui dentro dos nossos corações para os animais, para as plantas, para o planeta e para a gente mesmo e para a nossa família, para os nossos amigos, para as comunidades que a gente vive, para os lugares. É uma coisa que eu sinto, assim, e que eu acho que vocês aqui têm muito desse amor, desse cuidado já no coração de vocês para levar para o mundo. É isso. Geo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto